Uma pessoa que ela tem muita dificuldade de receber, ela não aceita, ela não aceita ser cuidada, ela tem dificuldade de receber. O feminino dela tá em profundo desequilíbrio, independente dela ser um homem ou mulher, entende? Porque tem órgãos que são mais receptores e tem órgãos que são mais excretores, né? Com a relação pra fora, tem órgãos que se relacionam pra dentro e pra fora. Todos eles, na verdade, tem um processo de receber e colocar pra fora. Então, alguns são mais femininos no sentido de carga, tá, gente? Mais receptores, outros são mais excretores. Mas se eu tenho extremo desequilíbrio no meu receber, no meu feminino, o feminino não é só receber, o feminino é o interno, né? O feminino não tem a ver com o passabatom, tem a ver com o interno. Tem gente que fala, ai, o feminino tem a ver com a mãe que acolhe todo mundo. Não, quem se relaciona com o externo é o masculino. É o masculino que sai pra caça, que vai buscar comida pra trazer pra onde? Pra dentro de casa. Que tá o feminino cuidando do quê? Da cria, né? Então, quando eu tô muito ruim com o meu masculino, eu não oferto nada, eu vou ter órgãos que vão ser sobrecarregados. Dependendo de um processo que eu tenho, um vai ser mais sobrecarregado. Tá? Se eu tô com deficiência com o meu feminino, que é o meu mistério, é olhar pra dentro, é o que eu sinto, é o que tá dentro de mim, é o mistério, é a lua, é representado pela lua. Quando eu tenho dificuldade com isso, com receber, com acolher o que tá dentro, com receber de fora e aceitar, né? Que eu quero sim o carinho. Ai, eu não preciso do meu marido. Né? Tá muito na moda a mulherada falando, eu não preciso. Porque eu vivo, porque eu trabalho, porque eu bato no peito, porque eu vou lá e faço. Ok. Tudo bem, a gente teve que carregar no masculino pra viver na sociedade. Mas, às vezes, é assim, é aceitar que eu quero, eu preciso, eu quero o colo dele. Eu quero poder me acolher naquele peito, ainda que eu não tenha, ainda que isso não seja uma realidade. Aceitar que eu quero e que eu preciso. Esse é o feminino recebendo do masculino. Entende que é uma parte muito conceitual e de dentro do receber, do receber e ofertar. É o dar e receber. É a lei desse fluxo, do dar e receber. É a lei do gênero masculino e feminino, que tá tudo atrelado às sete leis herméticas. Que são essas energias que elas vibram dentro da gente. Então, tudo isso. Então, se eu tô com muita dificuldade de receber, por exemplo. Porque eu tô com muita dificuldade de lidar com o meu feminino. Que eu tô com muita dificuldade de olhar pro meu interior. Pra ver o que eu sinto. E falar, é, eu tive que fazer isso, mas eu queria sim. Né? Ser sincero com os meus quereres. Com o que o meu coração diz. Eu vou ter, vou desencadear um processo em órgãos, por exemplo. Fora tudo, o outro da vida, da vida cotidiana. Em órgãos mais receptores. Ou em fases do órgão que assim. Ai, o fluxo é assim. Ele não consegue, o ar não entra. Não consigo puxar o ar. Por quê? Porque eu não consigo receber. Tô aqui viajando em um dos órgãos aí que seja mais simples pra todo mundo. Tá entendendo? Tô aqui viajando em um dos órgãos aí que seja mais simples pra todo mundo.